A autorização do uso de vacinas contra a covid-19 em crianças que tenham de seis meses a cinco anos nos Estados Unidos é o primeiro passo para aprovação do imunizante para este público também no Brasil. É nisso que acreditam os infectologistas Eduardo Sprins, chefe do Departamento de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e Carlos Starling, consultor científico da Sociedade Brasileira de Infectologia. O levantamento da Fiocruz aponta que esta faixa etária se tornou de maior risco de hospitalização e, de acordo com o Starling, o Brasil tem deficiência nos serviços de neonatologia e terapia intensiva pediátrica, o que reforça a importância da vacinação. Nós temos, sim, uma expectativa e isso é absolutamente essencial para evitar as internações e óbitos que têm acontecido exatamente nessa faixa etária. A vacinação é segura, a Anvisa deve avaliar a solicitação das empresas, aprovar e nós começarmos essa vacinação o mais rápido possível. Em meio à possibilidade de ampliação, a cobertura infantil contra a covid-19 segue estagnada no país. Quase metade das crianças entre 5 e 11 anos não receberam a primeira dose de imunizante e pouco mais de 30% completaram o ciclo vacinal. O especialista acredita que as fake news em torno da vacinação de crianças têm um impacto direto neste número. As vacinas são seguras, passam por testes extremamente rigorosos e hoje nós já temos uma experiência com milhões e milhões de crianças vacinadas mundo afora. Essas vacinas protegem contra as formas graves e que levam as crianças para a terapia intensiva e a morte. Para Eduardo Esprins, a ampliação da cobertura vacinal é um passo importante para o enfrentamento da pandemia no país. A gente sabe que quanto menor for a quantidade de vírus circulando, menor será o número de novos casos. Então, nos ajudaria de duas formas, individualmente protegendo as crianças e coletivamente ajudando a proteger toda uma comunidade. Nos Estados Unidos, a imunização desse novo grupo etário com as vacinas da Moderna e da Pfizer-BioNTech foi aprovada neste sábado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças e deve começar na próxima semana. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.